A Polícia Federal está cumprindo mandados de prisão, ao todo são 9 mandados judiciais, 4 de busca e apreensão, 1 de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 2 de condução coercitiva. Esses mandados estão sendo cumpridos agora por 25 policiais federais aqui na cidade de Curitiba, São José dos Pinhais e Colombo, na região metropolitana. Essa segunda fase da Operação Duas Caras veio depois da análise de documentos e provas colhidos justamente na primeira fase. A gente trouxe as informações aqui, essa quadrilha, a Riva Queira, é especializada em sacar dinheiro de poupanças de clientes da Caixa Econômica Federal. Poupanças com grande quantidade de valores e que não recebiam movimentação, acabavam tendo seus valores sacados por uma quadrilha com a ajuda de um funcionário do banco. Agora a Polícia Federal faz essa operação para justamente prender e apreender documentos e provas que surgiram depois dessa primeira análise. Como já era esperado, a polícia acredita que esse esquema também pode ter acontecido em outros bancos aqui da capital paranaense de todo o país.